Temos no Skype a Lia Pereira com os destaques da nova edição da Blitz. Olá, Lia. Olá, Lia. Tudo bem? Conta-nos. Convosco também. Muito obrigado. Ainda bem-te perguntas. Porque a Rita disse que querias muito falar connosco. Muito. É verdade. Estou aqui. Empulgas. Fico sentido com isso. Conta-nos que destaques é que existe para este mês. Bem, já devem ter reparado que na capa da Blitz está o Caneo S, a Blitz que chegou às bancas, numa altura em que ele lança o novo álbum, Life of Pablo. Lança mais ou menos, não é? Lança. Deixa de lançar. E volta a lançar, não é? Mas pronto, é realmente uma figura que está no centro da atualidade sempre, de qualquer forma. E é a nossa capa deste mês. Temos artigos do Miguel Abreu, do Nuno Galopim, que falam sobre... Passam pela vida inteira dele, não é? Exatamente. Que já é uma vida. É mais novo que eu, mas já tenho uma vida ajeitosa. E tentamos conciliar um bocadinho as coisas que às vezes causam alguma perplexidade nas pessoas. Como é que uma pessoa, se calhar, considerada, portanto, tão genial, consegue depois na vida pessoal ter uma postura bastante contraditória e um pouco polémica às vezes, não é? Mas temos muitas outras coisas. Temos também um CD do Chutes e Pontapés, o 1º de Agosto no Rock Rendezvous. É pá, eu tenho que vos mostrar a foto. Lia, podes continuar a falar? Eu queria só muito mostrar a foto, porque eles são uns garotos na foto que há aqui dos Chutes. Sim. Tem muita piada. O disco foi gravado originalmente em 1996, ao vivo, naquela sala de Lisboa. Foi lançado em 2000, mas entretanto, lá está. Estou dejeitosos. Portanto, este CD vem com a Blitz, que está à venda a partir de hoje. Exatamente. É um CD que já não se encontrará com facilidade, ou mesmo de todo, nas lojas ditas normais. Temos também uma entrevista com o Tim, que explica, recorda um pouco estes tempos e explica o que é que foi feito para esta nova edição deste álbum, ao vivo. Que mais destaques? Falamos dos regressos diferentes, mas pronto, são dois regressos dos Guns N' Roses e dos LCD Sound System. Ambos voltarão aos palcos este ano. No caso dos LCD Sound System, também com o álbum novo e também já com passagem garantida por Paredes de Cora, os Guns N' Roses. Depois da reforma anunciada, não é? Exatamente. Os Guns N' Roses aqui, o Filipe Garcia, nosso jornalista, conta um pouco a digressão interminável que eles fizeram nos anos 90 e da qual, estranhamente, saíram vivos. Tenta-se perceber um bocadinho como... Daí a banda mais perigosa, não é? Exatamente. Este mês temos também uma boa porção de entrevistas com artistas, tanto internacionais como nacionais. Falamos com a Grimes, que este ano vem cá pela primeira vez, com os Baroness, uma banda de rock mais pesado que também vai tocar no Garage, em breve, penso que agora é em março. E com o Bobby Gillespie, dos Premal Scream, que também estão de regresso. E depois, a nível nacional, temos entrevistas com os de Olinda, com os Paus, com a Mint, os Sensible Soccers. Uma data de bandas que foram também fotografadas, na maior parte dos casos, exclusivamente para esta edição. Portanto, vale mesmo muito a pena ver. Sim, senhora. Sim, continua assim. Cá estão eles. Os Paus, na Feira da Lara, a partir da louça. Não partiram, mas parece que a senhora dessa banca teve algum receio que eles partiram. Olha, para além disso, há ainda a destacar aqui na capa, uma possível oferta, não é? Há 100 passos que podem estar numa blitz. Exatamente. É o brinde, não é? É a fava. Exatamente. É o brinde. É a fava. O brinde deste Bolo Rei são os passos para o Caparica Primavera Surf Festival, o festival também de música portuguesa. E, além disso, no interior da revista encontrarão esta oferta, todas as revistas têm, um voucher que pode ser usado para comprar um bilhete para o concerto do Triki, na aula magna. Vale esse que corresponde a um desconto de 2,60 euros. Aqui está o Kanye West a receber festinhas. Muito bom. Quem não gosta. Lia, muito obrigado. Muito obrigado por este destaque. A revista está à venda a partir de hoje, não é verdade? Hoje, exatamente. Muito bem. Obrigadíssimo, então, e até breve. Um sinto de semana. Obrigada. Igual mesmo.